Os participantes e estudantes do Colégio Clóvis Monteiro da Comunidade de Manguinhos, com o apoio de psicólogas e educadores da Fiocruz, experimentaram técnicas de animação no programa Stop Motion e conversaram muito sobre a realidade de seu cotidiano e como a produção audiovisual pode fornecer ferramentas que contribuam para a transformação de cenários de violência. Todos chegaram muito animados. A conversa inspirou trabalhos super interessantes, muitas vezes carregados de medo, mas também cheios da alegria de quem experimenta pela primeira vez a produção de imagens animadas. Foram apenas três dias, mas o resultado deixou uma certeza de que essa oficina vai ter desdobramentos. Música Em breve vamos ter novos encontros para aprofundamento das técnicas de animação e seu uso como ferramenta para o desenvolvimento pessoal e coletivo no enfrentamento da violência. Música Ficou uma certeza. Juntos somos mais fortes para enfrentar injustiças e violências que afetam nossas comunidades. Aguardem os resultados dessa oficina que vão circular nas redes sociais. Música 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 Música